Nas vitrines das lojas, ofertas, juros mais baixos e facilidades de pagamento atraem os consumidores. No dia das mães eu comprei para minha esposa, comprei uma panela elétrica também, mas só que de arroz. E uns três meses atrás comprei uma TV de 43 polegadas. O avanço das vendas no comércio em junho foi destaque na última pesquisa do IBGE sobre o varejo no Brasil. Em junho, as vendas no varejo avançaram 1,2% em relação a maio. É o terceiro resultado positivo seguido, com crescimento em seis das oito atividades pesquisadas. Para a gerente da Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE, o acúmulo positivo nos três meses mostra um resultado mais consistente para o varejo, que não era observado desde o final de 2014. O destaque nesse mês de junho foi para as vendas de bens duráveis, eletrodomésticos e veículos, motos, partes e peças. Essas atividades tinham mostrado perdas importantes no passado, então elas vêm de uma demanda represada, intensa, e num ambiente onde você tem uma recomposição maior da renda, dada a redução da variação de preços, a renda real mostra resultados mais positivos. Entre os destaques positivos do comércio varejista no mês de junho estão móveis e eletrodomésticos, tecidos, vestuários e calçados e artigos de uso pessoal e doméstico. Hipermercados e materiais para escritório registraram queda. Já o varejo ampliado avançou 2,5% em relação a maio, e os destaques são as vendas de veículos e motos e material de construção. Este economista associa o resultado a uma melhora nas condições de consumo da população. Vendas do varejo dependem do comportamento dos preços, a gente tem visto a inflação cedendo nos últimos meses, a inflação está baixa de fato, e com essa inflação mais baixa abre esse espaço para taxas de juros menores. Esses recursos das contas inativas liberados para os beneficiários, para os segurados da FGTS, a gente calcula que cerca de 40% desses recursos chegaram no varejo. Para o economista, o ciclo de queda nas vendas do varejo está perto do fim, e a expectativa é de que o setor deve fechar o ano no azul. A gente estima que o varejo esse ano deva crescer 1,8%. Nossa expectativa anterior era de uma alta de 1,6%. Ou seja, a gente acredita que a inflação deve continuar baixa, as taxas de juros vão cair mais, e o mercado de trabalho, principalmente por conta das próprias contratações de final de ano, vai acabar reagindo mais favoravelmente nos próximos meses. Obrigado. 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 Obrigado.